Sejam bem-vindos ao Bobsyn Divulga. Este programa é dedicado a divulgação científica com foco em eletrônica e microeletrônica. Você já realizou um overclock em um processador? Sim? Você sabe exatamente o que é um overclock? Ou melhor, você sabe o que define o clock de um processador? Antes de tudo, vamos definir o que é clock. O clock de um dispositivo digital é um sinal que transiciona de 0 para 1 de forma cíclica, em um intervalo de tempo regular e definido. Pense que o clock é como o tambor naqueles navios a remo que aparecem nos filmes antigos. Observem que todos puxam o remo juntos, sendo sincronizados pela batida do tambor. O clock é nada mais que o tambor, que sincroniza todas as estruturas que compõem o processador. Basicamente, a velocidade das batidas ou a frequência do clock é definida a partir do tempo que as atividades demoram a serem realizadas. Ou seja, é como se você medisse qual o tempo que os escravos levam para puxar o remo e voltar a posição inicial. Todo e qualquer circuito lógico leva um tempo para realizar uma função. Este tempo é chamado de timing slack e corresponde ao tempo que um bit leva para percorrer toda uma árvore lógica combinacional entre dois registradores. Ficou complicado? Bom, vamos explicar melhor. Pense num jogo de videogame. Muitos deles não podem salvar o jogo a qualquer momento, certo? Você precisa chegar a um checkpoint para salvar o game. Todo o percurso de um checkpoint até outro leva um determinado tempo. Você realiza tarefas neste percurso e essas tarefas levam tempo. Basicamente, os checkpoints são como se fossem os registradores, que são elementos de memória. O caminho e as atividades dentro dele são as lógicas combinacionais feitas com agrupamentos de portas lógicas, tais como AND, OR e XOR. Então, aqui nasce a frequência de clock. A frequência do clock é basicamente o tempo que o caminho mais longo do processador demora a ser completamente percorrido. Mas, como é definida a frequência do clock? A frequência do clock é estimada e definida durante a etapa de projeto e design. Os projetistas conseguem calcular a resistência e capacitância neste caminho e aferir o tempo que o sinal levará para se propagar entre os registradores. Ou seja, quando entra o projeto novo e sete, ela realiza um projeto para o modelo topo de linha, almejando o clock máximo de operação. Mas não se enganem. Não é por este motivo que todos os processadores podem trabalhar com clock máximo. No fim, o que define o clock no processador não é somente o projeto, mas sim a variância do processo, conhecido como Yield. O Yield, dentre outras coisas, leva em conta uma estatística de falhas de processo. A estrutura cristalina do silício nem sempre é perfeita e erros acabam sendo inseridos. Muitos destes erros não causam problemas lógicos, mas fazem com que o transistor, por exemplo, chaveie mais lentamente do que o esperado, fazendo com que aquele caminho que falamos antes seja percorrido mais lentamente. Observem este gráfico. Trata-se do gráfico de funcionamento de um simples inversor. Observem que a transição entre 0 e 1 não é instantânea. Ela leva um certo tempo. As ferramentas de CAD conseguem estimar este tempo com base em cálculos que extraem as capacitâncias e resistências dos transistores. Mas esta ferramenta não leva em consideração o Yield do processo de fabricação. Ou seja, quando a Intel ou a AMD fabrica um processador, eles sabem quantos porcento destes dispositivos vão apresentar falha catastrófica, quantos irão atingir o clock máximo e assim por diante. Isto está ligado diretamente ao Yield. Neste gráfico, podemos perceber que a Intel trabalha para aproximar o Yield do processo de 14nm ao Yield do processo de 22nm, de modo a torná-lo competitivo no mercado. O ponto em questão é basicamente este. O clock é definido em projeto, mas as variações no processo de fabricação fazem com que alguns processadores atinjam um clock maior do que outros. E a metodologia adotada pela fábrica para determinar este clock é que irá proporcionar uma maior margem de overclock ou não. Basicamente, o overclock é nada mais do que aumentar a frequência do clock e forçar todos a andarem mais rápido. Pensem que é o mesmo que acelerar as batidas do tambor no barco. Alguns podem aguentar este hit, mas outros nem tanto. Observemos novamente o gráfico do inversor. Este inversor foi projetado para uma tecnologia CMOS de 0.35 micrômetros, com tensão de 3.3 volts. Mas existem certos limites aceitáveis. No caso deste inversor, os limites são de 3.036 volts para continuar sendo considerado 1 e 0.286 volts para ser considerado zero. Observamos então que a transição completa de 0 para 1 deste inversor ocorre em 1.5 nanosegundos. Basicamente, quando definimos o clock de um CI, é verificado este tempo de transição para o conjunto de lógicas e aplicado uma margem de segurança. Ou seja, se estivéssemos vendendo este inversor, diríamos que o clock dele é de 600 MHz, uma margem de 10% sobre os 1.5 nanosegundos estimados. O overclock comum pega então esta margem de segurança. Mas veja bem, esta margem é diminuída conforme o yield do processo cresce, reduzindo as margens de overclock fazendo com que passamos a utilizar aquela margem de tolerância calculada anteriormente. A dos limites considerados 0 e 1. Olhando novamente o gráfico, podemos ver que, se nós considerarmos como 0, 1 ponto de 0.2 volts, e como o 1, 1 ponto de 3.1 volts, podemos diminuir o tempo de transição para aproximadamente 0.7 nanosegundos, o que significa que de 600 MHz passamos para 1.42 GHz. Um baita ganho, não? Mas aí começam os problemas e falhas lógicas. E o que você faz? Eleva a tensão. Elevando a tensão, você sobe justamente este nível lógico. E no caso de um processador, ele passa a entender melhor os níveis lógicos e volta a funcionar corretamente. Mas qual o problema com esta elevação de tensão? O problema é o aquecimento e o desgaste dos transistores. Observem essas duas imagens. O transistor é constituído por silício tipo N e tipo P, isolante e policilício. Ao aumentarmos a tensão, estamos basicamente aumentando a diferença de potencial e sobrecarregando o óxido, que é o isolante. Ao fazermos isso, aumentamos a corrente de fuga que passa pelo óxido e vai parar nas difusões e substrato, através de um efeito chamado tunelamento. Por isso que o processador passa a esquentar mais quando você aumenta a tensão. E é claro, aos poucos você está transformando o isolante em uma peneira. Além disso, devemos observar as linhas de metais que levam energia para todos os circuitos. As linhas de alimentação. Elas são projetadas com dimensões adequadas para garantir tensão e corrente especificadas no projeto. Ao aumentarmos a tensão e gerar este aumento de consumo elétrico devido ao clock maior e aumento das correntes de fuga, causamos a chamada eletromigração. Os átomos de metal que compõem estas estruturas migram, deixando buracos vazios. Este processo pode chegar a tal ponto que causa a ruptura completa da linha de tensão, desligando o circuito lógico. Ou seja, o overclock pode sim danificar seu processador e deve ser realizado com muito cuidado. Preferencialmente sem aumentar a tensão de operação do chip. Todos os chips são projetados com determinadas margens de segurança. Mas nós não sabemos quais os parâmetros utilizados para o projeto. Desta forma, torna-se difícil extrair mais clock de um processador. Uma vez que hoje, fabricantes como a Intel dominam cada vez mais esses processos e conseguem produzir chips com uma precisão cada vez maior. É justamente por isso que se tornou uma prática comum na indústria de processadores venderem chips destinados a overclockers. Na realidade, eles apenas estão utilizando uma forma menos criteriosa para medir o clock destes processadores. Para entender mais sobre processadores e aumentar suas chances de overclock. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Siga-nos no Twitter. Curta nossa página no Facebook. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like. E aí